O nosso companheiro índio da Intersindical Boa noite, povo sem medo de lutar Trago aqui a solidariedade e o apoio dos trabalhadores e trabalhadoras da Intersindical Central da Classe Trabalhadora Todos nós sabemos aqui, o companheiro Guilherme falou e todos que falaram A moradia digna é um direito de todo trabalhador brasileiro Não é favor de governo algum E morar com dignidade se é um direito e os governos não cumprem o que a Constituição manda Um direito ainda mais fundamental é de lutar para ter um teto Para colocar os nossos filhos e as nossas famílias E diante de uma situação de desemprego onde você é obrigado a pagar o aluguel que não pode Ou ter que morar na casa do sogro ou do cunhado Mais que um direito, é um dever de lutar pela moradia E vocês estão aqui mostrando esse dever Por isso, não só vocês, mas nós todos temos muito orgulho de cada uma e de cada um que está aqui Vocês têm que olhar para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus parentes com muito orgulho Não tem que ter vergonha não, porque vocês estão lutando por um direito E é um exemplo para todo trabalhador desse país São vocês, vocês são os heróis do povo brasileiro E a nós cabe estar aqui junto com vocês Para terminar, a gente sabe que ser pobre nesse país Todo pobre luta muito para cuidar dos seus filhos, para conseguir um emprego A diferença que vocês estão fazendo aqui é a luta coletiva com o MTST Um movimento fundamental na luta do povo brasileiro Portanto, vamos juntos, todo apoio, solidariedade Com muito orgulho, conquistar o direito que é de cada um de vocês aqui Moradia digna, Quasmo!